O Antônio de Paula nunca jogou bola na vida, não sabe? Boa tarde, senhoras e senhores, deputado Alexandre Frota, parabéns pela iniciativa, ao presidente Landim e todos os membros da direção do clube. Parabéns por essa data que significa tanto... Futebol é coisa muito séria, né? E a gente sabe disso. Senador Randolph, representando aqui o Senado, que é flamenguista de verdade, viu Antônio? Não é de circunstância. Mas dizer que um pai, quando faz o filho ser flamenguista, não é uma imposição, é educação básica, né? E isso porque todo pai quer ver o filho ser feliz, é o mínimo, né? Então isso é algo que todos nós temos nas nossas histórias perante ao Flamengo, histórias de muita alegria, histórias de muita risada, histórias familiares muito comoventes. Quero dizer, presidente Landim, que como nasci na periferia, apesar de não ter a cara de laranjeira do Cosme Velho, mas nasci na periferia e frequentei muito o Maracanã, indo para a geral do Maracanã, que lamentavelmente não existe mais. E briguei muito, e o senhor sabe disso, briguei muito contra a reforma do Maracanã, que transferiu o pobre da geral para o pay-per-view do Butiquim. E acho que a torcida do Flamengo, ela é ampla, ela está em todas as classes, mas a gente não pode esquecer daqueles que chegam ao Maracanã pelo trem, daqueles que chegam ao Maracanã com uma dificuldade muito grande, e tem naquele momento, talvez, o momento mais importante, mais feliz da sua vida, e que muitas vezes estão excluídos da possibilidade de ver o clube jogar. Então, que a gente aqui lembre de todos os torcedores do Flamengo, e não só os que hoje podem frequentar os estádios e assistir os jogos. O torcedor do Flamengo é muito maior do que o que cabe em qualquer estádio, mesmo no Maracanã. E lembrar de Stuart Angel, remador do Flamengo, lamentavelmente morto e desaparecido no regime autoritário, dizer que o Flamengo tem uma história de luta, tem uma história bonita, uma história que é muito maior do que qualquer diferença que possa existir entre nós. E queria saudar especificamente nessa data do Tradução Frota, e Vossa Excelência sabe disso porque foi membro de uma torcida organizada, a importância das torceiras organizadas que muitas vezes são criminalizadas de forma muito indevida, de forma muito... É claro que quando se faz coisa errada, se conserta coisa errada. Mas a ideia de tentar criminalizar toda a torcida organizada, impedindo, inclusive, muitas vezes, o acesso de bandeira, dos seus instrumentos no estádio, tira a alegria do futebol. Então, é todo o meu carinho, a história do Flamengo, que é maior do que o clube, que envolve tantas histórias bonitas, de tanta gente, que ao longo desses 124 anos fez tanta gente feliz. E sábado a gente vai ser campeão e domingo também. Então, abraço grande e parabéns, presidente. Eu peço ao deputado Marcelo Freixo que fique, será homenageado com uma medalha pelo senador Randolfo. Aproveitando, passo a palavra para o senador Randolfo. Aproveitando, passo a palavra para o senador Randolfo. Obrigado. Obrigado.